Ele está presente nos melhores destinos do Brasil e do mundo. Sempre presente nas melhores festas e eventos. Programa Show VIP. Feito pra você. Oferecimento Azul Linhas Aéreas. Levando você para todo o Brasil. The Royal Palm Resort. A alegria que contagia. Programa Show VIP. Agora me conta uma coisa. Novidade no The Royal. Eu passei por lá outro dia, vi que foi reformado, a reforma acabou. Como é que está? Ficou muito bonito. Está na cara de um outro hotel. Na verdade a gente já tinha reformado todos os apartamentos. A gente terminou a reforma em fevereiro. Foi feito por blocos. E a partir da Páscoa, logo no último dia da Páscoa, a gente começou a reforma do restaurante principal, que você conhece, que é o Vila Real. E reformamos o Bar Pessoa e toda a recepção. E foi bem positivo. Todo mundo que tem conhecido o hotel fala que é um outro produto. Está bem contemporâneo. O bar deu uma vida, até com aquela projeção mapeada. Aumentamos o movimento em mais de 50% do bar, só de ter deixado ele com aquele espaço todo aberto e totalmente integrado no lobby. O Bar Pessoa estava muito enclausurado. E só de abrir a gente aumentou em quase 50% o nosso movimento. E o Big Chico, continua tocando? Continua. Continua. A cada 15 dias ele está uma sexta-feira lá. Não dá para tirar, ele já faz parte. Ele já virou... O que a gente fez, a gente aumentou a diversidade musical. Hoje, na verdade, o bar...